Fala galera vascaína, amo Vasco TV de volta trazendo pra vocês irmão, ó, é a terceira edição do nosso giro de notícias parceiro, esse é aquele parceiro, é o expresso de notícias, todas as notícias do Vascão, ó, de forma rápida pra você, parceiro, tá chegando agora, ó, já curte o vídeo, compartilha com seus amigos vascaínos, se inscreve no canal, é de graça parceiro, é de graça, mas ajuda pra caramba a amo Vasco TV a chegar a mais vascaínos, se inscreveu, ó, aciona o sininho pra você receber as novidades do Vascão, ó, são três programas diários irmão, de manhã à tarde e à noite, muita informação e muita opinião sobre o nosso Vasco da Gama, irmão, queria começar mostrando um vídeo do Cartolouco, lembra aquele jogo, Vasco e Resende, é o Cartolouco começou a jogar na imprensa, que ia participar da partida contra o Vasco, ia meter gol no Vasco, mó fanfarrão né cara, ele que é um jornalista, tava gravando um documentário sobre a profissão de jogador né, e aí tava como jogador do Resende, aí fez aquele bafafá todo na internet, claro, não faltou em nenhum momento com, assim, com respeito ao Vasco né, mas ficou fazendo gracinha, falando que ia fazer gol, cara, eu vou trazer um vídeo aí pra vocês, dos jogadores do Vasco irmão, chegando junto nele parceiro, olha o que que o Morato e o Castan falaram, olha que respondeu o story, Morato, tô super concentrado pra ganhar o jogo de hoje, vou descer a porrada hein, se ficar fazendo graça eu vou subir no rosto, se tu entrar certo vai te arrebentar. É parceiro viu aí, esse é o clima desse elenco aí do Marcelo Cabo irmão, é um time sub-20 cheio de garoto, querendo mostrar serviço, as contratações que vieram, é um monte de aposta né, jogador que tava encostado em outros times e querem mostrar serviço no Vasco, é um Leandro Castan que foi muito mal na temporada 2020 e quer mostrar serviço, é um treinador que ninguém conhecia, mas conhece muito de futebol e também quer mostrar serviço num clube grande, ah irmão ó, parceiro, eu tô sentindo aí que esse ano parceiro vem coisa boa tá, que o Vasco vai fazer uma Série B muito tranquila, voltar pra Série A tá, mas eu tô confiando em coisa grande parceiro, eu tô acreditando aí em coisa grande, quem sabe o Vasco no belisca uma Copa do Brasil irmão. Ó, outro vídeo que eu queria trazer pra vocês cara, é, eu tenho que trazer irmão, pra mostrar pra vocês mais uma vez o sistema rodando né, olha esse gol aí, foi gol do Fantástico, olha aí. O último foi bonito demais, toque nojento do Arrascaeta por cima do goleiro. Tá vendo? Ah, que jogada nojenta, irmão, nada demais, nada demais, mas eles ficam elogiando né, colocando o Flamengo lá em cima, ah, jogada é muito bonita, ah, porque é o Flamengo isso, Flamengo é aquilo, cara, isso aí vocês já conhecem, já conhecem né, é o mingauzinho da mamãe globo, tá, é tudo eles têm na mão, por que que eles ficam falando toda hora elogiando o Flamengo? Cara, é pra manter eles, ó, no topo como o melhor, como o maior, pra manter a marca deles, aquecida no mercado né, por quê? Porque tem gente que nem entende de futebol, fala que é Flamengo, aí compra uma coisinha ou outra do Flamengo, e aí é dinheiro entrando pra eles, e aí é o sistema rodando a favor deles. Irmão, só queria só trazer isso, pra vocês não falarem depois, que o bigode é paranoico, olha aí o sistema rodando, é toda hora, tudo a favor dos caras, irmão. Irmão, ó, notícia sobre aquele caso dos 186 demitidos no Vasco, né, segunda-feira que vem, vai ter uma reunião em São Januário, tá, pra eles aprovarem ou não aquela forma com que o Vasco vai pagar as verbas decisórias, né, o Vasco parcelou uma quantia pra 2021, outra quantia pra 2022 e o pagamento final pra 2023. precisam estar presentes pelo menos 100 pessoas, e aí o voto vence por maioria simples, né, cara, vamos ver o que vai acontecer. Eu já falei pra vocês aqui, foi uma demissão necessária, né, o Vasco tinha muito funcionário, né, irmão, e o Vasco passa uma crise financeira enorme. Foi uma solução que a diretoria encontrou pra colocar aí a casa em ordem com relação às finanças. Espero que votem, que aprovem e que depois sejam pagos, né, cara, é direito, né, é direito do trabalhador receber essas verbas decisórias, e eu espero que o Vasco não vacile, né, depois que o acordo for feito, que o Vasco não vacile com relação a esse pagamento aí, né, irmão. Ó, com relação aos machucados, Tales Magno, situação dele é o seguinte, já tá em fase avançada de tratamento, tá, cara? Vinícius, Vinícius já tá em transição, daqui a pouco o Vinícius tá na área, meu Deus, vai vir me irritar, irmão. Ai, não gosto nem de falar no nome do Vinícius, parceiro, que eu já me irrito, que eu já me irrito, irmão. É, e o outro jogador, o MT, né, tá fazendo trabalho de fortalecimento das costas, né, ele que tá com problema aí de lombalgia. Espero que eles voltem logo, né, cara, principalmente o MT, que tava jogando muito bem, até de lateral esquerdo, o moleque tava bem. Espero que o Tales volte pra amargar um pouquinho o banco de reservas, né, e entrando aos pouquinhos, mostrando futebol aos pouquinhos, e quem sabe daqui a pouco o Vasco não possa até vender ele, fazer uma grana com o Tales Magno. O Vinícius, irmão, o Vinícius, cara, vai ter que jogar muita bola pra me convencer, porque eu, ó, não aguento mais esse Vinícius, meu parceiro. Informações de hoje, ó, rapidinho, que eu passei hoje à tarde. Pix do Vasco já arrecadou mais de 300 mil reais, tá? Já arrecadou mais de 300 mil. Outra notícia que eu dei é sobre um atacante, mais um atacante chegando como reforço do Vasco. O Pássaro deve anunciar aí, nos próximos dias, mais provável que anuncie depois do término da Taça Rio. Irmão, não divulgou, o Pássaro não divulgou o nome do atacante, tá? E aí a galera começou a especular. Quem é? É o Diego Souza? É o Aleph Manga, do Volta Redonda? Vamos aguardar essa informação aí do Alexandre Pássaro, tendo novidade com relação a isso. Ele confirmando o nome, eu trago aqui na Amor Vasco TV pra vocês em primeira mão. Parceiro, ó, outra informação de hoje é a questão do Campelo, né? Campelo, no fim da gestão dele, já tava quase acabando, apagando as luzes. Ele foi lá, renovou o contrato com a capa até 2024 e tirou a cláusula que permitia o Vasco trocar de material esportivo no caso de aparecer uma proposta melhor do que da capa. Cara, quero entender por que esse cara fez isso. Só se a proposta da capa, né, pra renovar o contrato foi de colocar uma grana boa no Vasco. Só isso explica, irmão. Fora isso, foi um absurdo o Campelo fazer uma parada dessa, mas não é legal também ficar no campo aí das especulações. Espero que o Campelo venha a público e explique toda essa confusão. Parceiro, ficou até aqui, não esquece. Curte o vídeo da Amor Vasco TV. Se inscreve no canal, é de graça, irmão. Aciona o sininho aí pra você receber as notificações de novos vídeos. Eu tô indo nessa, amanhã eu volto. Valeu. Saudações vascaínas.